Uma aula pra lá de interessante para quem já está acostumado a publicar fotos e vídeos nas redes sociais. Estudantes da Escola Estadual José Augusto Ferreira fizeram uma visita técnica aos estúdios da UNEC TV e ao Departamento de Comunicação do UNEC para ver na prática como funcionam os conceitos de marketing que eles aprendem na sala de aula. Eles estão acostumados a utilizar no dia a dia os recursos audiovisuais dos celulares e a fazer publicações em redes sociais. Mas, nesta última terça-feira, os estudantes do terceiro ano do Projeto Integral e Integrador da Escola Estadual José Augusto Ferreira foram conhecer de perto o processo de produção audiovisual da UNEC TV. Vamos trabalhar muito essa questão prática mesmo do marketing. Nós já estamos trabalhando lá na escola no tempo que nos é disponível muito a parte de laboratório. Os alunos fazem a captação de imagens e, na medida do possível, a gente vai fazendo o trabalho em cima dessas imagens justamente para quê? Para a gente ter um portfólio bacana para futuramente a gente poder trabalhar, quem sabe, um blog, um canal de vídeos. E aí, assim, as ideias vão aparecendo. Os estudantes relataram que a experiência foi bem interessante e instigante. Apesar da idade, a percepção dele sobre a importância do marketing vai muito além, sendo um conhecimento primordial em qualquer profissão. Eu acho muito atrativo, porque a partir do momento que você vem aqui no estúdio e vê tudo o que está acontecendo, você consegue se sentir. Porque quando você aprende uma coisa que você consegue colocar praticidade real, você vê acontecendo, ela entra melhor na sua cabeça. A gente vive estudando conceitos de marketing e tudo, mas a gente é muito teórico. Quando a gente vem aqui, a gente vê tudo, tudo mesmo. A gente vê o profissional de edição ao profissional, a própria entrevistadora. A gente consegue ver todo esse ecossistema funcionando. Isso é muito motivacional, você conhecer todo o processo que está acontecendo. Eu não pretendo trabalhar na área de marketing, mas qualquer conhecimento é atribuído. E isso é incrível, porque não é apenas se eu for trabalhar com marketing que isso vai me ser útil. O meu próprio marketing pessoal, a maneira que eu me vendo, tudo que eu apresento, eu aprendo muito nessa disciplina. Não é só o que eu vou levar como profissão, é um conhecimento extra. A visita aos estúdios da UNEC TV faz parte de um trabalho proposto pela disciplina de marketing. E agora, os alunos vão ajudar na cobertura dos acontecimentos importantes do colégio para publicação nas redes. Muda muito a visão que você tem. Você para perceber detalhes que muita gente não vê, tanto na área de marketing como propaganda. Até as edições mesmo, vídeo, você percebe mais. Durante a visita, os estudantes conheceram o departamento de comunicação do UNEC e os estúdios da UNEC TV. Eles conversaram com os profissionais para saber como é o processo de criação, produção e edição de TV. Receberam algumas dicas e ainda participaram de uma palestra sobre marketing com o titular da disciplina na graduação do UNEC. Eu achei muito bacana, né? Eu recebi uma turma lá do Colégio Estadual. Porque era uma escola que eu fiz o meu científico. E o professor que veio acompanhando essa turma foi meu aluno no Centro Universitário de Caratinga, na disciplina de marketing. Eu acho fantástico essa visita dos alunos e as pessoas entenderem um pouco de marketing. Porque marketing é algo que faz falta na nossa vida. As pessoas não podem ficar pensando que marketing só traz assuntos relacionados à televisão, à rádio, a quem trabalha com comunicação. Você tem que aplicar marketing todo dia no seu dia a dia, no seu negócio, nos seus relacionamentos. Então, vamos lá.